A Poliana Rocha e o Leonardo participaram de uma confraternização de final de ano entre amigos, olha só gente, e eles combinaram para ir tudo de verde, ficou muito bonito né, e essa comemoração é muito chique, dá só uma olhada nos detalhes, teve até música ao vivo, e a gente tem aqui um pouquinho dos stories da Poliana Rocha. Gente, já estou aqui nos preparativos para a nossa confraternização hoje, na verdade tantos amigos, alguns eu até, tem pouco tempo que eu encontrei, mas tem uns que ó, tem tempos que eu não a vejo, então acho que vai ser ótimo, que nós vamos matar a saudade né, isso é tão importante amigos, e hoje eu estou nos preparativos, vou fazer uma make o cabelo, a Ruscaia está aqui comigo hoje, e a Martinha vai fazer meu cabelinho, e eu vou mostrar para vocês. Gente, make finalizada, olha que linda, fiz um rabo, porque meu cabelo em dia de chuva, ele fica assim, um pouco meio rebelde, e agora eu vou colocar uma roupinha, e bora para a confraternização. Gente, coloquei um look verde, ó, um vestido, ele é curtinho, na frente e atrás é mais compridinho, meu amor também está de verde, mas está todo mundo assim, uma bolsinha rosa, e partiu né meu amor, com fraternização. Gente, estamos chegando, e olha aqui, que coisa mais linda, sejam bem-vindos, que nossas palavras, sentimentos e ações, sejam inspirados pelo bem, pelo amor e pela paz. Amém, Senhor! Top da talismã! Ai, as top da talismã, amém, bora lá! Aqui elas em um coral muito bonito, cantando uma música nacional, olha só, uma música que passa uma mensagem muito bonita, e temos também Polina Rocha aqui dançando ao som do Zé Felipe, gente, e uma boa tarde para vocês.